24, processo 48.514.23.2015 e 27. Contabilização da energia da PCH Buriti no âmbito do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 20 de agosto de 2014, por meio de carta protocolada, a empresa Rio Sucuriu solicitou ao anel a confirmação da possibilidade de desligamento da PCH Buriti, do MRE, sem prejuízo de sua manutenção no âmbito do Proinfa. Em resposta à carta, a SRG manifestou-se por meio do ofício 245, no sentido de que é facultado a PCH Buriti se desligar do MRE, sem necessidade de rescisão do contrato de cumprir venda de energia, CCVE do Proinfa, e que, por inequívoco, a PCH Buriti deve assumir os riscos comerciais à eventual decisão, não os caracterizando como sanção administrativa ou comercial. Por meio da carta 6979, de 2014, a Eletrobras solicitou providências à SRG quanto à regularização das usinas no Proinfa que tenham saído do MRE. A resposta à Eletrobras se deu por meio do ofício 331, pelo qual a SRG manifestou que não vê necessidade de alteração do contrato Proinfa para estabelecer regras para as usinas não participantes do MRE. Mediante a carta 6979X, de 23 de dezembro de 2014, a Eletrobras solicitou confirmação do posicionamento veiculado pela SRG, no referido ao ofício 331. Eu colaciono aqui um trecho, mais especificamente, se o atual arca bolsa normativa do Proinfa atribui respaldo legal a Eletrobras para que esta exija que os empreendedores excluídos, voluntária ou involuntariamente do MRE, continuem obrigados a arcar com a totalidade da energia contratada, inclusive ao custo de mercado de curto prazo, quando for o caso. A resposta da Eletrobras se deu pelo ofício 20, de 2015, conforme segue. Em resposta à carta 6979X, informa-se que as usinas que optarem pela participação no MRE de Realocação de Energia, o MRE, quando dá assinatura do contrato do Proinfa, terão a contabilização da energia em conformidade com o artigo 17, parágrafo 2º do Decreto nº 5.025, de 2004 até o fim da vigência do contrato. Deste modo, não há necessidade de ajuste no contrato do Proinfa, PCH e MRE, para operacionalização da contabilização do Proinfa, no caso de saída de usina do MRE, pois o próprio contrato remete o cálculo do ajuste financeiro, que é o AJ, às regras de comercialização que já disciplinam a contabilização de energia, tanto de usinas que participam do MRE, quanto daquelas que não participam. Assim, ratifica-se o conteúdo do ofício 331, uma vez que o arcabouço normativo do Proinfa atribui respaldo legal a Eletrobras para que os riscos do mercado de curto prazo não sejam alocados aos consumidores, no caso de usina que tenha saído voluntariamente ou não do MRE. Caso o empreendedor venha a se recusar a assinar aditivo contratual, a Eletrobras poderá executar os termos do contrato normalmente, uma vez esta orientação não acarreta a inovação regulatória aos procedimentos já disciplinados nos contratos Proinfa nas regras de comercialização. Adicionalmente, quanto à assunção pela conta Proinfa dos riscos financeiros relacionados a eventuais demandas judiciais por parte dos empreendedores afetados por essa orientação, entende-se que o artigo 16, parágrafo 2º do Decreto nº 5.025, já proveu o respaldo necessário à Eletrobras. Por meio de carta protocolizada em 24 de março, então a Rio Sucuriu informou o Anel sobre demora da Eletrobras na definição dos procedimentos para retirada da PCH Burit do MRE, bem como requereu que a SRG, em razão da incompetência que possui, interceda junto à Eletrobras, de modo a garantir o cumprimento das normas que disciplinam o assunto. Em 6 de abril de 2015, fui sorteado o relator do processo. E por meio da nota técnica nº 30, a SRG concluiu a análise do processo. Este é o relatório. Procuradoria. A procuradoria não emitiu o parecer nesse caso, mas temos um caso semelhante da PCH Colino, que está ainda pendente de emissão de parecer. Então, o caso, apesar de ser um pouco diferente, os fatos, em alguma medida, são iguais. Basicamente, o que a gente tem aqui é um pedido de uma PCH que participou do Proinfo para se desligar do MRE. E a dúvida é se ela pode se desligar do MRE e, em se desligando, se ela teria que alterar o contrato. Porque no Proinfo havia dois modelos de contrato. Um contrato para aquele participante que aderisse ao MRE, que ficava exposto ao PLD, ao preço do mercado de curto prazo, e outro que ele só ficaria exposto, se não fosse optante do MRE, ao preço do contrato. Bom, a Procuradoria pode analisar a resolução 409, o artigo 4º, diz que está claro ali que, para a PCH que não é despachada centralizadamente, é uma opção participar ou não do MRE. Então, não haveria óbice no âmbito da regulação da ANEL para o acaminhamento do pedido. Em relação à consequência, ao rebatimento dessa opção, a Procuradoria corrobora o entendimento da SRG de que não deve haver também alteração do contrato. Então, o fato de haver uma opção da PCH por se retirar do MRE, não altera o contrato que ela assinou, que era um contrato do MRE. Por isso, a Procuradoria opina no sentido de que, pelo conhecimento e provimento do pleito, da Securiu, e que continue sendo contabilizado no mercado de curto prazo, o contrato que foi assinado no âmbito Proinfo. A título só de informação, acho que a Colinos, a diferença básica é que lá ela foi retirada do MRE, não foi a opção voluntária, mas é por falta de performance. Aqui, obviamente, são duas hipóteses. Essa está abarcada no artigo 4º, que é a da opção. E o outro é uma outra forma, se precisa adequar ou não, no caso dela ser excluída. Mas, após a seleção das PCH participantes do Proinfo, foram assinados dois tipos de contrato, conforme já explicado pelo Procurador Eduardo, entre os empreendedores Eletrobras. No primeiro deles, o contrato Proinfo-PCH, o empreendedor optou por, inicialmente, não participar do MRE. E no segundo contrato Proinfo-PCH-MRE, o empreendedor optou, inicialmente, por participar dos mecanismos. As causas dos contratos Proinfo-PCH com ICMRE foram baseadas no Decreto 5.025, conforme abaixo. Então, colaciono o artigo 17, que serão contabilizados pelo Eletrobras para cada central geradora as variações mensais entre os montantes de geração contratados e os efetivamente gerados, conforme regras e procedimentos da CCE. A diferença apurada mensalmente para cada central geradora será compensada anualmente por pagamentos subsequentes a serem realizados pela Eletrobras, valorada pelo preço de contratação no mês de compensação. No caso de PCH, que optar por participar do mecanismo de realocação de energia, instituído pelo Decreto 2.155, será considerada para a contratação de energia assegurada a PCH, os resultados da comercialização no âmbito da CCE e os resultados da comercialização no âmbito da CCE serão compensados anualmente pelos pagamentos subsequentes a serem realizados pelo Eletrobras e grifo nosso. É justamente essa compensação aqui que torna desnecessária a alteração, porque já vai prever os efeitos financeiros. Assim, os termos do contrato Proinfo-PCH definem que a contabilização pela Eletrobras se dará conforme parágrafo 1º, de modo que a diferença entre a energia gerada pela PCH e o montante vendido por ela via contrato seja valorada pelo preço de contratação e assumido pelo empreendedor. Ressalta-se que na modalidade de contratação Proinfo-PCH, a conta Proinfo assume as obrigações do mercado de curto prazo na CCE. Em última análise, as obrigações são repassadas aos consumidores adquirentes da energia proveniente do programa. Por sua vez, os termos do contrato Proinfo-PCH-MRE, caso em tela, definem que a contabilização pela Eletrobras considerará os resultados da comercialização no âmbito da CCE. Ou seja, para o contrato Proinfo-PCH-MRE, os resultados da comercialização no âmbito da CCE, grifa-se aqui, não são assumidos pela conta Proinfo, nem pelos consumidores, mas sim por cada gerador. Esses resultados são dados pelas regras e procedimentos da CCE, conforme o caput do artigo 17 do referido Decreto nº 5.025. Nota-se que os empreendedores que assumiram o contrato Proinfo-PCH-MRE optaram por assumir a obrigação do MCP durante toda a vigência do contrato. Já aqueles que assinaram o contrato Proinfo-PCH optaram por assumir as obrigações de geração de suas usinas ao preço do contrato, em contrapartida, deixar as obrigações do mercado de curto prazo aos consumidores. Também durante toda a vigência do contrato, tudo conforme o Decreto nº 5.025. Dessa forma, é a manutenção dos termos do contrato PCH-MRE, assinados inicialmente, seguradora da estabilidade regulatória, pois preserva a opção do empreendedor por assumir as obrigações do MCP, assim como o consumidor permanece indiferente ao desempenho da usina e à conveniência comercial do empreendedor em relação ao MRE. Não pode, portanto, o empreendedor, por livre aberto, alocar de um momento para outro, a obrigação do MCP aos consumidores. Então, ele não pode migrar para o contrato Proinfo-PCH sem MRE. Esse posicionamento não implica em alteração da forma de contabilização da energia pela Eletrobras, conforme assinalado pelo ofício 331 e ratificado pelo ofício 20, já mencionados no relatório. Quanto à permanência da usina no Proinfo, mesmo que tenha optado por ser desligado o MRE, a posição da SRG é de que a chamada pública do Proinfo não considerou a adesão ao MRE como critério de seleção ou de habilitação. Logo, nada impede o desligamento de usina do mecanismo e sua permanência no Proinfo, desde que preservado sua opção comercial de assumir as obrigações do MCP. Então, aqui, na verdade, aquela PCH não despachada, para poder ser elegível, que optar pela retirada do MRE, ela passa a trocar o risco sistêmico, que é o que o MRE faz, ele junta todo o risco hidrológico de todas as bacias num único mecanismo para amortizar isso, ele troca esse risco pelo risco da usina no rio onde ela está. Então, o risco de MCP permanece. É só a forma como ele vai trabalhar isso. Então, a PCH fez a opção de falar, olha, eu tenho uma segurança muito grande no desempenho do rio onde eu estou colocado e eu não quero participar do risco sistêmico, quero participar só do risco específico. Mas é risco de mercado de curto prazo. Esse entendimento encontra amparo no parecer 3.2.2 de 2014, quando em resposta a questionamento específico feito pela SRG relativa à PCH Colino, a Procuradoria-Geral da ANEL manifestou que, quer nos parecer, que para a participação no PROINFA não se fixou a necessidade de adesão ao MRE e que se mostrava possível a seleção de projeto ainda que o empreendimento a ele relacionado não tivesse aderido ao mecanismo. Portanto, na visão da Procuradoria, a adesão ao MRE não influenciou na escolha dos empreendimentos participantes no PROINFA. De todo modo, tanto no caso de desligamento por iniciativa própria como na hipótese de exclusão pela ANEL, podem tais agentes retornar ao MRE desde que observadas as condições previstas na apontada de resolução, que é uma espera de 12 meses. Esse é o hiato. Com efeito, trata-se, conforme é mencionado acima, de participação voluntária para minimizar riscos hidrológicos. Do mesmo modo, seu retorno ao mecanismo não poderá ser compulsório e deverá obedecer o disposto no paráfro 4, que está aqui embaixo, relacionado. Então, se ele sair do MRE, ele tem que assumir esse risco por um período mínimo de 12 meses consecutivos. Pelo exposto, eu compartilho do entendimento expresso pela, aqui acho que tem um erro, né, SRG, de que as PCHs Objetos Contratos PROINFA, PCH e MRE, poderão se desligar por opção do MRE, sem prejuízo à sua participação no PROINFA, e de que, por esta opção, não se altera o fato de tais PCHs continuarão a assumir as obrigações do MCP no âmbito da CCE, conforme determinam seus respectivos contratos. Deverão, portanto, obedecer aos termos da Resolução 409 para retorno ao MRE. Ademais, tais condições são válidas e aplicáveis desde o início da vigência do contrato PROINFA, uma vez que se tratam de determinações já previstas nos termos dos respectivos contratos. Finalmente, em caso de anuência ao pleito, tal decisão trará a Eletrobras, conforto para executar os procedimentos para retirada da PCH Buriti do MRE, de modo a garantir o cumprimento que disciplina o assunto. Esse aqui tem colacionado a parte da legislação. Antes de ler o dispositivo, o dispositivo que a minha assessoria montou é no sentido de responder a pergunta da Eletrobras, de uma maneira genérica, dizer que as PCHs, sim, podem sair, não há prejuízo, elas permanecem obrigadas a manter as obrigações no âmbito da comercialização, conforme está determinado no contrato. Ela, para retornar, tem que observar a Resolução 409, e esse é um direito que vale desde o princípio. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, eu poderia ler aqui um dispositivo que trata só da Buriti, dizer, não, eu estou atendendo aqui a um pleito da Buriti, estou dizendo que, determinando a Eletrobras, que atenda, já que é um direito da Buriti, a prerrogativa dela é de se desligar. Eu acho que, de uma maneira geral, como é expresso na norma, essa possibilidade, não há prejuízo no dispositivo mais genérico. É algo até que talvez facilite não ter que todo mundo entrar com processos específicos na diretoria. Aqui, é claro, tratando apenas das opções em que é voluntário, ele exerceu o direito do artigo 4, que é um pouco diferente da Colinas. Então, eu vou ler aqui, mas se o Conselho de Diretores achar que ainda seria melhor tratar só o caso específico, esperar amadurecer, eu tenho um dispositivo pronto para ler também, que aí trataria só da PCH Buriti. Então, voto por conhecer e dar provimento ao pleito da Rio Sucuriú, energia, no sentido de que as pequenas centrais hidrelétricas, objetos do contrato PROINFA, PCH e MRE, podem se desligar por opção do mecanismo de realocação de energia do MRE, sem prejuízo de sua participação no programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, o PROINFA, e que quando desligados do MRE, conforme item 1, as PCHs continuarão a assumir as obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, conforme determinam seus contratos assinados, e que as PCHs de que tratam item 1 deverão obedecer os termos da Resolução 409, de 10 de agosto de 2010, para retorno ao MRE, e que os itens 1 e 2 são aplicados desde o início da vigência dos contratos, por infa, PCH e MRE, uma vez que se tratam de determinações já previstas nos respectivos contratos, não se configurando a aplicação retroativa de norma. É o voto. Em discussão? É, o Tiago, eu fiquei numa dúvida aqui, porque aquela colina não está comigo, né? E a minha dúvida é o seguinte, eu acho que tinha que ficar um pouquinho mais explícito, então, que ele está no sentido que elas possam se desligar, quer dizer, eu acho que nós tínhamos que deixar... A palavra-chave é se desligar por opção. Na colina ela foi desligada. Aí teria que vir para cá, né? Então, aqui é o seguinte, a Eletrobras tinha dúvida de se ela podia aceitar, né? Não, eu concordo. Eu acho que, como você colocou, conhecer o pleito da Sucuriú, no sentido de que aquela, no caso a Buriti, possa desligar, e aí você colocar o outro item, dizendo que todas as que se enquadrarem nessa situação também não podem. Eu acho que, para ficar claro, né? Embora que está o nome da Rio Sucuriú aqui em cima, mas eu concordo contigo que deixar mais genérico também, que serve para todas as outras, para evitar de vir mais solicitação aqui. Eu não sei como é que você tinha feito o outro dispositivo. O outro dispositivo seria voto no sentido de reconhecer o direito da PCH a Buriti, optar pelo desligamento do mecanismo de realocação de energia, sem prejuízo de sua participação no Proinfa. E quando desligadas do MRE, conforme item 1, a PCH a Buriti deverá continuar assumir as obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização, conforme determina seus contratos, e obedecer os termos da Resolução Normativa 409 para retorno ao MRE. Aí eu estaria falando, basicamente, dizendo que ela tem esse direito. Independente dessa questão específica ou mais abrangente, do mérito que está se discutindo aqui, é que o fato dela ter a energia de comércio asado do âmbito do Proinfa, não muda a sua liberdade de sair do MRE. É isso, né? Não muda. E não precisa de uma adequação contratual, porque a gente... Talvez o nome leve à confusão. O contrato Proinfa, PCH e MRE, ele aloca o custo do MCP a PCH, não ao consumidor. Então, se ele não tiver a energia do MRE, na hora que for para a Câmara, vai ter menos energia alocada, ou mais energia, no caso do MRE agora, e aí ele só vai ter a energia que ele mesmo produzir. Agora, ele recebe MCP. Aquela que é Proinfa, PCH, ela recebe o valor do contrato. E quem arca com a diferença do mercado de curto prazo, que é o PLD, seria os consumidores do Proinfa. Então, do ponto de vista prático, não precisa fazer uma adequação contratual, não precisa mudar para o outro lado, não é um impedimento, porque não era um critério de seleção, Proinfa era antiguidade. E é uma opção que toda PCH, na resolução 409, observado o critério de que ela não pode ser despachada centralizadamente, e de que ela tem que aguardar 12 meses para sair, e depois que ela voltou para o MRE também tem que ficar 12 meses no MRE, são só os dois critérios. O Proinfa não é algo que atrapalhe esse exercício. Então, a gente poderia reconhecer de maneira genérica, porque já está na resolução. Na verdade, está expresso. Na verdade, Tiago, como esse caso, esse e o outro da colina, eu acompanhei um pouco, até na época que ainda estava o Rui lá, e agora com o Cristiano, e a dificuldade que teve da Eletrobras em concordar com isso, eu fico preocupado se ele deixar muito aberto, genérico, e ela continuar entendendo que não. Nesse caso, eu entendo que não. Eu não sei se nós não poderíamos citar bem do jeito que você colocou aí, e depois colocar mais um item. Olha, todas as outras que se enquadrarem nessa mesma forma estão aptas. Talvez seja um preciosismo, ou talvez seja um excesso que eu estou pedindo, mas eu fico preocupado em continuar a gente tendo que ficar discutindo o mesmo assunto. Só isso. Não, mas aqui, nesse ponto, o meu maior direito está claro, o que ele está dizendo é, está analisando o caso específico, mas na deliberação, como esse caso específico credencia que a situação seja estendida para todos os demais, que não é uma regra nova, é apenas quase que um esclarecimento da regra existente. Eu acho que quando ele coloca que as pequenas, aí inclui todas, essas e todas as demais. Assim, eu acho que a decisão como está sugerida aqui, na minha compreensão, a única dúvida realmente que poderia existir é essa, quer dizer, como é um análise de um recurso específico, mas aqui está ampliando os seus efeitos para o conjunto de todas as PCHs que se enquadram nessa condição, se poderíamos fazer um dispositivo mais extensivo, que é essa que foi a dúvida que o Tiago colocou. Bem, se é só um, quer dizer, se não é uma regra nova, não é uma situação que depende da análise de caso a caso, é apenas quase que um esclarecimento de como a norma deve ser interpretada, ou seja, o fato de estar no PROINFA não afasta aquelas regras que estão dispostas lá na resolução da ANEL, eu não vejo problema, senão eu não vejo. Bem, mas... Então, eu coloco em votação o dispositivo genérico, aquele que eu li inicialmente. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e dar provimento ao pleito da Rio Sucuriú Energia S.A., no sentido de que, não só ela, mas todas as demais pequenas centrais hidrelétricas, objeto do contrato PROINFA, PCHMRE, possam se desligar, por opção, do mercado de realocação de energia, MRE, sem prejuízo de sua participação no PROINFA. Dois. Quando desligadas do MRE, conforme item 1, as PCHs continuarão a assumir as obrigações no âmbito da CCE, conforme determinam seus contratos assinados. E as PCHs de que trata o item 1, deverão obedecer os termos da Resolução Normativa 409, de 2010, para retorno ao MRE. E os itens 1 e 2 são aplicados desde o início da vigência dos contratos PROINFA, PCHMRE, uma vez que tratam de determinações já previstas nos respectivos contratos, não se configurando a aplicação retroativa da norma. próximo item.